Beleza! Um Super Hyper-MR Stock Porque... Porque sim Um Zyfoy de Excalibur Xantos 4-10 no modo de ataque E o One Que eu sinto que o 4 Ele pode ter um potencial aqui bom com Excalibur E tem essa aberração aqui Mas deixa eu cozinhar Let me cook Let me cook Tá? Deixa eu cozinhar Ó Esse aqui é o Gatling Ignite Moon Reboot Ten Eu sei É bizarro Mas deixa eu cozinhar Deixa ele mostrar o que ele pode fazer Eu fiquei curioso com esse combo Acho que ele pode ser minimamente legalzinho Farei batalhas até 3 pontos Tendo a pontuação normal da ArenaDB Overfinish e Burst Finish 2 pontos E Spin Finish 1 ponto Esse meu bairro em Drift É a inconsistência em pessoas Easy Vamos lá Gol 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 Eu não acredito O Hyperion se descontrolou Eu não acredito Ele perdeu já Eu não acredito Cara O Wind Valkyrie tava na mira Pra tomar um Over Mas o Hyperion Se descontrolou Cara Eu não acredito Bom Vamos ver se o próximo Vai ter tanto descontrole assim Ó Ó Seguiu ele Hum Nossa O Illegal tá fazendo milagre aqui E o BM Drift então Caraca Esse combo aqui é chatinho Carregou Vai mergulhar Mas não tava de frente pro buraco Né véi Putz Oh Independente irmão Já cai aí Vamos lá 2x1 Excalibur Lançamento reto agora Oh Não acredito Cara Vocês viram essa última batida Hum Não vai ter potência Já era Empatou o jogo É agora ou nunca É agora ou nunca Nossa Eu tomei um super Chegou a Excalibur Pra fora Ai Fez o stall Vai encaixar? Vai encaixar? Não 3x2 Caraca Ok Agora Let him cook Opa Reboot ativou Ah não Ele raspou Ele raspou Droga Ah não acredito Cara Ele raspou demais Eu não acredito Que ele perdeu Pro raspar E ele se jogou Ainda por cima Ó Não Ah não Cara Mano Vocês viram isso O O Knight Pegou Utilizou a aceleração dele Pra partir pra cima Raspando o disco Mas ele foi tão forte Que ele Eclodiu Cara Ah não Ah mano Ah velho Eu botei mó ferro nessa porrada agora Não acredito Velho 4x0 Ah mano Injustiçado Injustiçado Não gostei Ele poderia ter feito um Um 3x2 Se não tivesse Eclodido Ah não Cara Eu gostei desse combo Eu gostei dele Cara É isso Nossa Mano Eu tô muito surpreso Com esse combo do Knight Ah não Cara Que injustiça Eu devia ter atacado o Ultimate Reboot nele Que aí ele tancava Ela trava Ah não Mas será que o Ultimate Reboot Falei o padrão do Reboot Ah eu acho que não Ah mano Tô triste Tô triste Tô triste Ai ai Mas enfim Valeu muito a pena Esse combo é bom Caraca Esse combo é bom Bom Tudo mais é isso galera Caso eu queira ver mais O meu trabalho E outras coisas que eu faço Então vamos chegar aqui Nas minhas redes sociais Links aqui na descrição Sem contar dos canais secundários Como o de projetos E o do VTuber Vulgo o PNVTuber Que em breve Eu algum dia Quero poder continuar E fazer mais coisas pra ele Só que se você gostar desse vídeo Eu adorei Fazer ele E pretendo fazer mais vídeos de combo Então Te despeço por aqui Até mais Tchau 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 Tchau